Você ainda não viu essas vagas para vigilante? Olá, eu sou Marcos Oliveira, criador do site Vigilante Atento, um portal exclusivo de vagas de emprego para vigilante. Quem me conhece sabe que diariamente eu faço divulgações de vagas de emprego para ajudar profissionais de segurança privada que estão fora do mercado de trabalho e depois nós trazemos um resumo aqui em nosso canal para ajudar aquelas pessoas que não puderam acompanhar as nossas publicações. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, clique no sininho das notificações para ser avisado de novos vídeos, curta e compartilhe com outros amigos. Faça com que o nosso trabalho chegue para muito mais pessoas, assim como você tem sido ajudado com as nossas publicações, ajude também outros amigos, outros colegas da profissão que estão aí em busca de uma colocação no mercado de trabalho e não sabe onde encontrar essas informações. Então, pegue o link desse vídeo e compartilhe agora com outros amigos. E agora, vamos acompanhar todas as vagas que foram divulgadas durante a semana através do site Vigilante Atento. Portanto, fique aqui e assista esse vídeo até o final. Então, vamos lá, pessoal. Vamos acompanhar as vagas que foram divulgadas durante a semana através do Vigilante Atento. São oportunidades em várias regiões do país. Eu estou aqui com a vaga do Grupo Map na cidade de Salvador, Bahia. Essa vaga, pessoal, ela foi divulgada semana passada, mas durante essa semana a empresa voltou a anunciar essas oportunidades. São 200 vagas para vigilante. Então, se você mora em Salvador, Bahia, e ainda não viu essas oportunidades do Grupo Map, é a sua oportunidade de enviar o seu currículo. A empresa voltou a divulgar essas vagas. Significa que ainda o quadro não foi preenchido. Então, não perca essa oportunidade. É necessário você ter ensino médio completo, curso de vigilante atualizado, requisitos como organização, boa comunicação, disciplina, pontualidade e atenção. Você deve enviar o seu currículo para recrutamento.com.br. Não esqueça de colocar no campo assunto, vigilante, identificação, Salvador, Bahia. A próxima vaga também é para Bahia, na cidade de Feira de Santana. Grupo GPS, vaga para vigilante motorista. Esteja com seu curso em dia e CNH. A empresa não colocou aqui qual CNH o candidato deve ter, certo? Mas, se você tem experiência com motorista, vigilante motorista, é habilitado no mínimo A e B, ou se você tiver AD, melhor ainda que você fica acima, existem contratos da empresa que exigem essa categoria AD, você envia seu currículo para paloma.costa.gpssa.com.br. A próxima vaga é em Cuiabá, Mato Grosso. Vaga para vigilante, a conta de segurança e vigilância. Curso de formação de vigilante em dia e incluir no currículo uma foto 3x4 e altura, colocar a sua altura. Envie o seu currículo para operacional.contesegurança.com. Então, você que é de Cuiabá, no Mato Grosso, não perca essa oportunidade. A próxima vaga, pessoal, é a empresa Lince Segurança Patrimonial, em São José, Santa Catarina, vaga para vigilante de monitoramento. É necessário ter ensino médio completo, boa comunicação, experiência com CFTV e central de alarme. A escala é 12x36, turno noturno. Envie o seu currículo para A próxima vaga, pessoal, é para São Paulo. Vaga para vigilante orgânico. Quem divulgou essa informação foi a Potência e Gestão em Recursos Humanos. O local é para Chácara Santo Antônio, na Zona Sul, São Paulo, ter curso de vigilante, experiências em vigilância patrimonial, habilitação categoria B e está disponível para trabalhar em escala. Envie o seu currículo para vagas arroba potencirh.com.br ou no site da empresa. Aqui é uma gestão em RH, faz intermediação de mão de obra, certo? A próxima vaga, pessoal, é para São Bernardo do Campo e Zona Sul de São Paulo. A vaga é para vigilante, o grupo Fênix. Então, se você é de São Bernardo do Campo, envia o seu currículo para seleção arroba fortefênixsegurança.com.br É o seleção aí sem a pontuação, certo? Como você está vendo aí. Então, vamos lá. A vaga é para Constantina e região, no Rio Grande do Sul. Vaga para vigilante armado. O grupo é o PROTIFORT, ensino fundamental completo, CNH, curso de vigilante e possuir carro ou moto para deslocamento até o posto de serviço. É um requisito aí da empresa. Então, se você atende a esses requisitos, você envia o seu currículo para Então, pessoal, essas foram as vagas que foram divulgadas durante a semana. Você pode verificar lá em nosso site também. Essas e outras vagas que foram divulgadas nas semanas anteriores. É só acessar o primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo e conferir. Continue acompanhando o nosso trabalho. Curta esse vídeo. Deixe aqui nos comentários o que você achou. O que você tem achado do trabalho do vigilante atento. Você acha esse trabalho importante? Você acha que esse trabalho ajuda os profissionais de segurança privada? Deixe aqui nos comentários. Nós queremos ouvir a sua opinião. Que possamos melhorar a cada dia. Entregar para vocês conteúdos de qualidade. Além das vagas de emprego, trazemos sempre dicas para orientar os profissionais de segurança privada. Você pode ver também como enviar o seu currículo aí pelo WhatsApp. Nós publicamos um vídeo anterior ensinando a você a forma correta como divulgar o seu currículo pelo WhatsApp para aquelas empresas que já estão solicitando. O card está aparecendo aqui em cima, onde você pode conferir o vídeo. Muito obrigado por ficar até o final. É por você que nós fazemos esse trabalho. Continue aí seguindo as nossas redes sociais. Acompanhando as nossas publicações. Que sempre traremos aí para vocês informações atualizadas. Valeu. Um grande abraço. Fique com Deus. E fé na missão.